Saudar os companheiros e companheiras, nossos camaradas do PCdoB, na conferência municipal em Belo Horizonte. Um ano fundamental onde nós teremos eleições e nessas eleições é necessário unificar as forças de esquerda, derrotar o bolsonarismo em Belo Horizonte e avançar no nosso município. Essa é a nossa tarefa que temos que colocar. Trazer os problemas sociais do governo do presidente Lula para Belo Horizonte com muita força. Na área de mobilidade urbana, de educação, de saúde. Quero ressaltar aqui a minha tradição de luta com todos os companheiros do PCdoB. Desde a luta no sindicato, no sindicato, os companheiros sempre na fileira da luta popular. E depois também na Câmara Municipal, com o Sérgio Miranda, na Assembleia da Ativa do Paz do Traz. E agora lá em Brasília, com a Bandeira, com a Lista do Paz, com o João do Silvio. São todos os companheiros que a gente sabe e pode confiar que estão na luta. Muita guerrilla, muito paixão. Então, um abraço para o PCdoB. Estaremos juntos nas eleições principais que contram o Bolsonaro. Estaremos juntos nas eleições principais.